E aqui são 11h31, o Rafael Azevedo, que tá super acordado, né, fui dormir acho que 4 da tarde, aí agora acordou, tá super elétrico, super risonho, aí tá aqui com o pai, né, enquanto a mãe dele dorme um pouquinho, que ela trabalha, amanhã eu não vou trabalhar, então eu vou ficar aqui com o meu filhão, enquanto ele brinca, eu vou brincar com ele, né Rafael? É o menino Rafael, é o menino Rafael, é, olha ele aí, é a carinha dele, é a carinha desse filhão lindo, né filhão? É o filhão, as perninhas dele aqui, ó. Né Rafael? Este Rafael não sabe se brinca ou se curia, é muito curioso esse menino. Então, mais uma vez Rafael com suas brincadeiras e sua alegria. Tchau, filhão, por que não é brincar?